Boa noite, pessoal. Investei mais uma vez na área e trazendo para vocês hoje uma oportunidade de ganhar um NFT gratuito esse final de semana. Quem está dando isso? Então vamos lá. Quadrinhos digitais com tecnologia NFT para permitir que os fãs decidam o destino dos heróis. Olha que top. Os quadrinhos em NFT e os heróis em NFT. Isso rodando na rede da Tezos. Por isso hoje de manhã eu trouxe um vídeo mostrando para vocês como que faz a Wallet da Tezos. Então vamos lá. Em 1988, quando os fãs se votaram contra o segundo personagem, blá, 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 houve uma votação por meio de telefone. Então lá em 1988 o pessoal decidiu que o Robin morresse, ou seja, através de telefone. E agora, nos dias de hoje, você através do seu NFT poderá votar. Se tu quer que o herói morra, se o herói viva, se quer que o Clark case com a Mary Jane e assim vai indo. Porque a Mary Jane é do Homem-Aranha, né? Mas enfim. Mas você consegue fazer isso. Fazer o herói do super-homem e casar com o do super-name com o Homem-Aranha. Enfim, bagunça total. Quem está desenvolvendo a Interpop vai começar apresentando um monte de personagens. E eles vão ter um jogo. O livro chamado The Nine, cujo número zero será lançado 17 de julho. Muito importante você atentar essa data. 17 de julho, The Nine, livro zero. Deixa eu colocar aqui no Twitter deles. Está aqui, Interpop. Depois vocês puxam lá, pessoal. Arroba, Interpop. Tem ali o link. Então vai estar aqui, ó. Você quer uma cópia gratuita deste NFT? O The Nine, ou zero The Nine, com arte desse fulano de tal. Então você tem que ir a Block Party no sábado e registrar aqui. Ou seja, lá no Twitter deles. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser ou pode puxar você mesmo, o Interpop. Tem um link de descrição. Então você vem nesse post deles. Nesse aqui, ó. Foi colocado há 33 minutos. Você clica nesse link, se cadastra, se registra, ó. Junte-se a nós, dia 17 de julho, pode adquirir um NFT grátis. Primeiro acesso a um novo universo de super-heróis. Coneque-se com criadores e muito mais. Então clicando aqui, se registrar. Olha que máximo. Vai ser quadrinhos em blockchain, comics, trade de carta, game. Ou seja, vai ter jogo também. Interessante isso que eles colocaram aqui. Então vai ter NFT, vai ter colecionáveis, as cartas, vai ter trade. E vai ter game também. Então, deixa eu mostrar aqui. Eles estão também na página oficial da TQ Tezos. Que é o caso do sistema que a Tezos está patrocinando. E aqui estão eles, ó. Uma nova maneira de fazer fãs até aqui. Interpop aproveitando as vantagens do blockchain NFT. Uma experiência única para fãs e marcas em todos os lugares. Com Interpop, você pode jogar, coletar, negociar e possuir jogos, histórias em quadrinhos e muito mais. Ou seja, não vai ser apenas histórias em quadrinhos. Vai ter NFTs e você vai poder jogar também. É muito louco o negócio. Então vamos baixando aqui. Aqui está a origem da história. Você pode ler depois ali como que funciona. Vou deixar esse link aqui também na descrição para vocês. Um pouquinho sobre a TESOS. Sobre o jogo. Para nós é que interessa. Deixa eu ver aqui. Os emergentes devem ser liberados no quarto período, segundo a equipe da Interpop. Então é o joguinho que vai ser lançado. Até então, jogadores curiosos podem começar a se familiarizar com o universo conferindo os primeiros quadrinhos. Os primeiros quadrinhos, pessoal, serão gratuitos. Você não vai precisar comprar. E ali vai começar o enredo, vai começar a história. E a partir dessa história que virá o jogo. Então, deixa eu ver aqui. Vou deixar essa parte. TESOS Interpop. Então aqui eu estou no site dele. Aqui você escreve o seu e-mail. Então interpop.io Para receber as atualizações. Lembrando que vai ser sábado. Aqui tem um pouquinho sobre eles. Os colecionáveis. Os quadrinhos interativos e emergentes. E o jogo. Questão para lançar. Baseado em habilidades, jogo 1. Interpop está reimaginando os jogos em um espaço nativo de blockchain. Então se interem sobre eles também. Vai ter muito assunto sobre eles. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E entre no Twitter da Interpop. Lembrando. Arroba Interpop. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, outro sim. Eu deixei aqui uma carteira também. Essa aqui. KUKAI. Pode ser que a compra será por essa carteira. O pagamento de taxa ou a venda. Porque aqui. Todo tipo de criptografia dependerá da tecnologia de carteira KUKAI. Que a equipe da Interpop disse ter feito avanços para eliminar a complexidade de promoções para novos usuários. Ou seja. A KUKAI é uma carteira. Mesmo sistema da Template que eu mostrei antes. Você vem aqui e clica em New Wallet. Você pode fazer então tanto essa da KUKAI quanto a da Template. Template. Que eu mostrei hoje de manhã. Mas eu creio que as duas vão poder ser usadas. Assim como é a Metamask. Assim como é a TrashWallet. Eu sei que falo. Todas conseguem usar na Binance Marchand. Só por aí algumas que o pessoal faz mais propaganda. É basicamente isso aí pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E fique atento às redes sociais. Principalmente ao Twitter deles. Que ali vai ter dia 17 em julho. Final de semana. Bora pra cima.